O que é? Nossa, né? Que time de ter ficado? Não é que a gente se vê? Nossa, Paulo! É isso? 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 Olá, eu em sabotagem É o rap e é o funk O que vocês querem ver? O sangue! Olá, então isso é a sabotagem, mano É o rap e também é o funk O que vocês querem ver? Sangue! Mano, eles querem ver sangue Sabe, eu cheiro no grau Tá ligado, meu? Mano, o problema é somente agora Se liga, mano, que eu vou rimando Tá ligado, esse é o convite Eu bato forte em vocês Igual bate forte esse beat Tá ligado, mano? Tiago, já manda Porque nessa vida você é muito ruim Com certeza do que é fraco E eu chego pra cá E eu chego pra cá Ei, 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 ei Pra casar ao fim, meu mano Aí eu vou muito mais Vou bater tanto nesses bosta Que vai estocar O banco de sangue de Minas Gerais O bagulho é muito doido Tá ligado, mano? Que eu mando muito mais Ei! Então chegou o Midas agora, meu mano E ele falou de estado grave Mas eu tenho que chegar mandando Agora ele manda, é a realidade Você falou de banco de sangue Chego mandando Agora eu vou improvisando Você nem tem relevância Tá ligado? Eu te mato igual pênis Tá ligado, já chego bolado Então vamos escutar, gente 15, 15, 15, 15 Vou! 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 Eu chego mandando aqui agora Tá ligado, já chego aqui, não tô chegando Chego bolado mandando Ele sai-me de casa E sabendo que já vai ficar Chego mandando aqui agora Nem, moleque! Chego quieto Não sentou bem Vem geral, vem geral Woh, oh, oH, Woh, oh, woh, oh, woh... Não roube o braço, não Helecó, né? Vou pro ataque, meu mano, o aporra... Pode crer que seguro os p.o, Vó acabando com o Luciano, Hulk com o Taurô, TAAAAH! Foto com meu mano o que deians embora Lida, você é um fraco Na moral, nem aliado O Bruno tá reboltado, meu Deus! Eu programo na saúde pro hive Então vai arrancar o meu sangue, chega aqui, cia sem nele Tem rap pra todo mundo, meu mano, porque o meu rap tá nele Se liga, mano, já chegou rimando, cê sabe no instrumental Cê falou até de estado, hoje seu estado é terminal Salve, meu mano, tá ligado, você vai pro hospital Frio, depois ele, depois ele Quem que acha que o meu mano, Fabinho foi superior aos dois Quem tá se me bagulhou? Uou! Quem acha que o meu Nath foi superior aos dois aqui? Não tá se me bagulhou? Uou! Quem acha que o meu nome foi superior aos dois aqui? Uou! 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 Fabinho? Uou! 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 Fabinho? Uou! Um pra cima do Fabinho Uou! Filho do Fabinho Uou! Gente, tá lamido, eu não tenho isso Aí, mano, aqui também o Donat Do Brunão aqui Donat Donat Não tá se me bagulho pro Donat Uou! Seis! 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 Ô! Ô! Pode? Não, mano! Que isso? Tá viajando? Tá viajando? Tá viajando? Tá viajando? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tá doido, velho! Tinha batalha no barulho, mano! Não, pô! Tá, tá, tá! Não, pô! Tinha batalha no barulho, mano! Tinha batalha no barulho, mano! É o senhor, mano! Silveira no tirado! Tinha batalha! Tinha batalha! Tinha batalha no barulho! É isso! Um pra cima do donat Um pra cima do meu basulho pro Donat Uou! Agora vai ter oquecido no nome Fabinho Eee! Que a outra mistura! É, vai ganhar o barulho! Obrigado.